Oi pessoal, tudo bem? Eu já contei aqui no canal a história de Adjamila, mas tem certos detalhes que eu não tive a oportunidade de ter contado. Em sua vida passada, Adjamila foi um medicante piedoso que vivia no sopé dos montes Himalaia. Um dia, durante o desempenho de suas funções, ele bebeu água gelada em um riacho da montanha, o qual ficou extremamente frio e ele caiu inconsciente. Nesse momento, um brâmana caminhando com sua filha de 16 anos, chegou lá para buscar água, assim como um médico. O médico verificou o pulso do medicante, que estava inconsciente, e ele disse, se esse medicante for aquecido pelo calor corporal de alguém, ele poderá recuperar a consciência. O brâmana preocupado, que era muito gentil e inocente, confiava no médico. Por isso, ele trouxe o medicante inconsciente para sua casa e instruiu que sua filha abraçasse aquele homem. Assim, pelo calor corporal da menina, o medicante recobrou a consciência. E quando ele recobrou a consciência, ele encontrou uma moça abraçada a ele. E isso deixou ele muito irritado. Ele, então, amaldiçoou aquela menina a nascer na próxima vida como uma prostituta. A menina também era muito religiosa, e possuía potência espiritual devido às suas austeridades. Assim, ela amaldiçoou o medicante, dizendo, Por orgulho besta, você amaldiçoou uma pessoa inocente. Portanto, você nascerá numa família de brâmana védica, e manterá a minha associação. Então foi devido a essa troca de maldições, que na vida seguinte, a Jamila nasce numa família brâmana, e ele lhe é desviado do caminho védico por essa prostituta, que na vida passada era essa moça. Mas que por bondade, por ele cantar o nome de Narayana, ele pôde se elevar lá no finalzinho da vida. Também podemos notar que o orgulho é o maior inimigo da alma. Mesmo a alma tendo um grande avanço espiritual, ela pode cair facilmente desse caminho, se ela se deixar levar pelo orgulho. No Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 4, Krishna Pregue fala o seguinte, Orgulho, arrogância, presunção, raiva, aspereza, ignorância, essas qualidades pertencem à natureza demoníaca. Então, devemos evitar o orgulho a todo custo. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.